Olá galerinha da Arte Jovem. Bem, estamos gravando Improvisando. O que vamos fazer com Improvisando? Bem, vamos tentar lembrar um pouquinho do nosso tempo que a gente vai fazer teatro, né? Eu e Tayane, Tayane Santos, nisso? Então, faz 10 anos que eu fiz teatro, a última vez que eu fiz teatro, e você? Eu. E eu? Não é muito bom. Não, eu não faço 10 anos de nada, ainda fiz um curto período de teatro. Foi, foi. Foi nova executiva, né? Aí não deu certo, enfim, isso aí. Infelizmente, é a vida. Então, vamos improvisando. Como vai ser? Eu tô muito enferrujada pra ficar falando. Como vai ser? Quem está gravando vai falar um tema e a gente vai ter que improvisar aqui, vai ter que gravar. Entendeu? Vamos tentar aí. Então, vamos, né? Qual vai ser o tema? Fala aí, Tayane, qual vai ser o tema pra gente interpretar a improvisação? Palhaço assassino. Palhaço assassino? Ah, só porque ela está com a maquiagem, você quer botar palhaço assassino, né? Bem, vamos ter que fazer palhaço assassino. Como você entrou aqui em casa? Quem é você? Olha só, não me obriga a encostar a mão em você. É melhor você sair da minha casa agora. Não já se viu? Você acha que pode botar a mão em cima? Tá aí, você é palhaço, e a gente é palhaço, é uma mulher. E aí? Eu sou mais forte que você. Saia da minha casa, por favor, pra mim não estressar com você. Tu é bem forte, não é? Socorro! Socorro! Como eu estou enferrujada? Eu nem sou, eu não sabia o que fazer. Eu nem sabia que eu não ia fazer. Não, então assim, eu tive que falar que você é forte. Imagina, eu preciso da mãe, você é menor do que eu. Próximo tema, ação. Ação? Mas como assim ação? É, tem... Ação. Ação? Só? É, vocês escolhem qual tipo de ação vocês vão fazer. Manpal, é uma salva. Bora, passa, passa, eu conto por essa. Eu não tenho nada. Ai, minha puta engraçadinha, né? Tá aqui, ó, trabalhando como palhaça. Olha aqui, ó, isso aí, essa maquiagem horrível. A minha maquiagem horrível, né? Horrível? Ah, olha no espelho. Mano, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Eu não tenho nada. Não tem nada? Então, se você não tem nada, você vai atacar a tua vida. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. Olha. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Onde? Sabia que era a piada sua. Ah, fugiu, né? Fugiu, né? Você sabe fazer isso? Cair. Mais uma vez. Eu aqui nasci no próximo. Obrigada. Olha, eu ainda acho que tá muito fraco. A gente tem que piorar. A gente tem que melhorar nisso aí. Tem que melhorar nisso aí. Não. Pior de agora. Daí? Próximo. Próximo. Não, mas tá aí, calma aí. Continua o próximo. Estão bem ou mal, mais ou menos. Tem que melhorar? Então, no primeiro foi melhorzinho. O segundo foi razoável, hein? Acho que, pelo amor de Deus, isso não foi permitido. Próximo qual? Próximo vai ser... Casal. Comédia. Casal comédia? É, casal bem engraçado. Amor. Eu acho que estou misturada pela primeira vez. Como assim? Como assim? Eu não sei. Como isso? Vai ser impossível? É. 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 É isso mesmo. Vamos lá. Vamos fazer... Uma abertura, sei lá. É. 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 Então. Eu sempre falo no diário porque é a única que eu não sei. é. Eu sou Lixo Luxo. Amei. Amei fazer. Muitos vídeos que está no meu coração. Então aí gente. Dá um like aí nos outros vídeos. Ajuda aí o nosso canal crescer. Somos amadores. Não sabemos fazer uma grande produção. Estamos tentando aí. Mas daí a gente tem hashtag mais. É. Daiane. Daiane. Vem aí. Próximo tema. Vamos tentar dar o nosso melhor. Eu sei que não está bom. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar. Eu... É muito tempo que eu não faço esse negócio de compromisso. Eu vou fazer o meu teatro. Ah. Improvisar. É. Queira vez que eu estou fazendo assim. Praticamente. Na hora de usar. É. A professora falava assim. Vai lá Filipe. Improvisando alguma coisa. Nem conta. Eu tinha que fazer um improviso só assim. Muitos anos que eu não faço teatro. Então por favor gente. Eu sei que eu não estou ótimo. Eu sei que eu não estou 100%. 100% não dá pra você. Eu sei que eu estou lá no 30%. Mas eu estou tentando dar o meu melhor. Vai lá. Próximo. Vamos ver aí. Qual vai ser o próximo. Ótimo. De terror. Oi. O que? Uma cena de terror. Uma cena de terror gente. Eu tinha falado assim. Mais um pouco. Terror. Ah então o tema. Não o tema. É o que resta. É o cara do cara. Ele é bom. Cara. Terror. 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 Tá engraçado. Tá mais com a comédia. Vai comédia. 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 Tá bom. Na próxima alguma coisa eu tenho com a melhor. Vai. Eu vou comer os seus olhos. Desacorda. Ai mano. Sai daqui. Eu ai. Com meus olhos. Eu sou um cacho de bofe. Corre. Desacorda. Desacorda. Vou cortar essa sua bunda. Pra ninguém nunca mais pegar. Meu amor. Na minha bunda. Ninguém toca. Na minha bunda não. Eu ai. Procurar outro. Outra coisa pra você. Você não tem medo. Eu fico com a armadura. A gente não insistiu ali. Eu não. Fico quieta aí. A minha bunda. A minha bunda. Não. Não. Eu me perdi. A armadura. Não. 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 Você é o que? Você é um bicho. Quem que você é? Eu fico com a armadura da noite te olhando. Eu sou bicho. Mas você é o que? É um serradinho sobrenatural. Não. Você é um bicho de toda hora. Não. É um bicho de toda hora. Não. É um bicho de toda hora. Não. É um bicho de toda hora. Eu fico com a armadura de cheia de hora. Não sei quantas vezes de noite. Como é que tu fica olhando todas as notas na minha casa hein? Experimenta meu pai. Por acaso eu não me explico. Não. Você é o quê, mulher? Não podia. Que diabo é a mulher agora? Morou nem confiança para esses espíritos que querem acampar. Já vou dar comida ao samba. Bate e me apertar. Não podia ir em forma de homem pelo menos para tirar uma casquinha. Vou nem te dar confiança. Dá para tu abrir o armário de noite? Eu abro o armário e vi uma mulher assim igual você, toda estranha? Vê-se. Tchau. Procurar outro diabo. Tchau. É assim que a gente vence os diabos afeminados. Ela é a espiritosa que eu nunca vai meter. Eu estou muito enferrujada. Estou muito enferrujada para essa mulher. Estou muito enferrujada. Quem está nessa mulher? Tipa. Qual música? Tipa. Qual música? Tipa. Uma criança, né? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Daniel. É... Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Oi. 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 Me chamo Daniel. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí Tu vão ser um dos parents de ela. Fala aí. Foi um dos jovens de a facado. Fala aí. Fala aí. Fala aí Fale aí. Eu ainda acho que ela precisa querer, é um menino! E você fica me xingando de menina, já sim, meu pequenininha! Eu e o menino, está na casa! Ela é um menino, olha o rosto dela! Olha aqui, ó! Ou melhor, olha o rosto dele! É um menino! Olha o cabelo! É tudo prateado, é uma menina! Olha, a gente tem que negociar isso daí, sabe por quê? Eu quero chamar ele pra jogar um futebol, mas eu não posso levar ele assim! Igual uma princesa! Ela é uma princesa! Os olhos gritos gritos! E esse aqui? Eu tenho certeza que é uma menina! Ele é um menino! Ele é uma menina! É um menino! É uma menina! Você não está vendo a cara de goleirista? Hã? Vai, então! Vai! Você! O que que você quer ser? É uma menina! Quê? É uma princesa, papai! É um menino! Você vai jogar bola com o papai? Viaja lelinha, já na sala, na rua... Diz pra ele que você ouve o mundo gostar! Não! 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 Tem que ter um final! Tem que ter um final! Vamos lá! Vamos fazer um final aí! Tá, tá, tá! Minha filha! hysteria! O que que é? O que que você quer? O que você quer? O que você mais quer? Você ser! A? Você ser! P köprada! Menina. Oi? Vem casa de mulher? É uma menina. Diz que você é uma mulher para ele. Eu acho que a gente não gostou. Chega. A gente tem que melhorar o tema. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco fraco porque a gente tá fazendo um teste, sabe? Entendeu? Eu acho que é isso, né? Eu acho que... Esse que eu escolhi agora que eu falei, né? Menino, menina. Eu acho que é a nossa... Vigamos num mundo muito preconceituoso, né? Você fala muito de Brasil. Eu acho que o Brasil é muito preconceituoso, muito homofóbico. Eu acho que é isso, né? O tipo acha que é mais criança se ela for uma menina ou menina. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? E assim, meu amor? Por que eu tô falando pra ti? Vem cá. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que é isso, né? Temos que viver num país mais livre. Num país onde a gente tem que amar a nossa criança, seja ela quando crescer, menina ou menina.